Oi, seja muito bem-vinda ao canal Blog de Valor. Eu sou Júlia Cassol Borges, sou educadora financeira, professora de certificação CPA10 e CPA20. Estou aqui hoje a convite do Bona para gravar uma série de vídeos para vocês sobre como é trabalhar no mercado financeiro. Se você ainda não é inscrito no canal Blog de Valor, já se inscreve para você não perder nenhum conteúdo. No vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre as vantagens e as desvantagens de se trabalhar no mercado financeiro. Uma das principais vantagens de você ingressar numa carreira no mercado financeiro é a remuneração. Você tem sim uma remuneração que é muito boa, ela é alta, expressiva, comparada a outros setores, a outros mercados e claro, você tem o melhor de tudo que é bônus e participação no resultado da empresa. Isso é fantástico. Então, trabalhar no mercado financeiro não é só bom para a sua carreira, mas também é bom para o seu bolso. Outra vantagem de se trabalhar no mercado financeiro são os benefícios, são inúmeros benefícios. Vale alimentação, vale refeição, plano de saúde, previdência privada, auxílio maternidade estendido aí por até seis meses, auxílio creche, auxílio babá, auxílio combustível, auxílio moradia. Eu vou falar porque eu já desfrutei dele. Então, quando você é convidado a assumir uma posição em outra cidade, a instituição financeira vai lá e ainda te dá esse benefício de pagar o teu aluguel por um determinado tempo. Então, são muitos benefícios de você trabalhar no mercado financeiro. Outra vantagem de você trabalhar no mercado financeiro é que são instituições que trabalham muito o desenvolvimento e o treinamento desse profissional. Então, você vai ter uma série de treinamentos para você trabalhar dentro do mercado financeiro, também incluindo bolsa de estudo para você fazer graduação, pós-graduação, se especializar cada vez mais. E um fator importante é quando você faz uma certificação, CPA 10, CPA 20, CEA, CGA, a instituição paga essa certificação para você também. Então, são empresas que valorizam muito o teu crescimento e incentivam o seu desenvolvimento. Outra vantagem, essa é uma das melhores, é o plano de carreira. Você pode atuar em diversas áreas, financeira, administrativa, comercial, trabalhar no externo da instituição financeira ou na área interna da instituição financeira e o melhor, muitas instituições também oferecem carreira internacional. Eu tive vários colegas, mulheres, homens, que desempenharam um excelente trabalho aqui no Brasil e que foram, sim, convocados para fazer uma carreira fora do Brasil, no exterior. Então, essa é também uma grande vantagem de você trabalhar no mercado financeiro. Agora, eu vou falar uma desvantagem. Se você quer crescer rápido no mercado financeiro, você vai ter que mudar de instituição financeira. Por quê? Muitas vezes, quando você recebe uma promoção no mercado financeiro, você vai ter um crescimento de salário de 15% a 20%. E para muita gente isso é pouco. Então, se você quer dobrar o teu salário, você vai ter, sim, que procurar outra oportunidade em uma outra instituição financeira. Outro fator é, por existir muito bem desenhado esse plano de carreira, algumas vezes você vai ter que ficar naquela mesma função um ano, dois anos, tudo isso desenhado ali no plano de carreira. Então, se você quer crescer, se você acha que com seis meses você já aprendeu o suficiente e quer partir para outra experiência, você vai ter que estar sempre atualizado, de olho no mercado, se desenvolvendo cada vez mais para você buscar oportunidades em outras instituições financeiras. Outra desvantagem do mercado financeiro é que muitas vezes os seus colegas de trabalho, seus pares que desempenham a mesma função que você, vão ser seus concorrentes ali. Então, você tem que ter muito controle emocional para saber diferenciar o que é trabalho do que é amizade. Isso vai fazer com que você não seja afetado por nenhuma situação e desempenhe um bom trabalho e tenha muito sucesso na sua carreira. Como vocês puderam ver, tem muito mais vantagem do que desvantagem você trabalhar no mercado financeiro. Claro que vai muito depender também da sua maneira de analisar cada situação. O que eu tenho a dizer é, eu fiz carreira nesse mercado e eu sempre indico, tem muita oportunidade, você pode atuar em diversas áreas, vocês puderam ver que tem muitos benefícios em você atuar no mercado financeiro e essa fica a minha dica aqui para vocês hoje. Se você ficou com alguma dúvida sobre o mercado de trabalho financeiro, deixa ela aqui nos comentários que eu faço questão de responder cada um deles. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito no canal Blog de Valor, já se inscreve, tem muito conteúdo aqui para você. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, eu te convido a você conhecer o meu canal, o Júlia Cassol Borges, que tem muito conteúdo sobre o mercado de trabalho financeiro, com bastante dicas para que você tenha muito sucesso na sua carreira. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.